A ministra do Superior Tribunal de Justiça, Isabel Galotti, atendeu a pedido do Ministério Público Federal e prorrogou por mais um ano o afastamento cautelar do desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Mário Guimarães Neto. Ele foi denunciado por corrupção e lavagem de dinheiro. De acordo com o processo, dirigentes da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro teriam feito pagamentos ao desembargador para assegurar a obtenção de decisões judiciais favoráveis aos interesses das empresas do setor. A decisão da ministra deverá ser submetida à Corte Especial. O primeiro afastamento do magistrado foi determinado pelo STJ em abril do ano passado e depois referendado pela Corte Especial. Agora, a ministra Isabel Galotti apontou que persistem os motivos que causaram a suspensão de Mário Guimarães Neto do cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com risco de reinteração da conduta criminosa.